Hoje é dia de falar de promessa, hoje é dia de falar do futuro da NBA. Fala galera, beleza? Luiz Fernando Nara trazendo mais um vídeo, já vou te convidar a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo. E cara, se inscreve no canal, velho, se inscreve no canal, que é super importante pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Galera, nesse vídeo eu quero trazer um tema um pouquinho diferente, um tema que talvez vocês não estejam muito acostumados, mas é um tema que eu gosto muito, que é projeção de jogadores, projeção de atletas, cara. Nessa última temporada a gente teve vários jovens mostrando potencial muito grande e mostrando que se for dado mais minutos pra eles, eles vão conseguir entregar muito basquete, vão conseguir entregar muita coisa dentro da liga. E nesse vídeo eu selecionei três jogadores que na minha visão são os mais promissores da NBA, levando em consideração a idade e também o seu potencial de crescimento. Mas antes da gente começar a falar sobre esses três nomes que eu selecionei, eu quero só dar um recadinho super rápido pra você que não quer perder nenhum jogo dos playoffs, cara. Escuta o recadinho que daqui a pouco a gente começa. Cara, é o seguinte, o NBA League Pass tá com uma parceria muito legal com o All, onde ele vai te oferecer sete dias totalmente gratuitos pra testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o All, você vai ter direito a sete dias gratuitos pra testar a plataforma e depois desse período de teste você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura. Mas ó, pra você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora. Vamos lá, né cara? Eu gosto muito dessa projeção de jogadores, eu gosto muito de analisar o potencial de cada atleta, porque assim eu consigo imaginar o futuro da NBA. Quais jogadores podem ser a cara da NBA no futuro? E analisando os jovens da NBA, os caras que jogaram nessa temporada com idade super baixa e mostraram um bom basquete, eu fiquei muito feliz porque temos muitos jogadores com potencial muito grande. Eu não digo nem potencial pra serem super estrelas, mas o potencial de serem jogadores muito bons e muito funcionais e jogadores que podem sim serem importantíssimos para o futuro título da liga. E analisando os jovens, analisando essa última temporada, eu vi três nomes que pra mim são jogadores com potencial muito grande. Quero começar falando sobre o jogador do San Antonio Spurs, que eu critiquei, tá, no dia do seu draft, mas analisando a temporada dele, eu vi que ele tem um potencial muito grande. Estou falando do nosso querido Joshua Primo, cara. O Joshua Primo mostrou nessa temporada que se ele for colocado como titular, ele consegue render muito, porque se a gente for fazer uma comparação das suas médias quando ele sai do banco e quando ele está como titular, é realmente algo assustador. Como titular, o Joshua Primo teve média de 12,4 pontos, 4,6 rebotes e 3,5 assistências. São ótimas médias de um cara de 18 anos. E analisando as suas médias, quando ele vinha do banco, quando o Dejan Temer estava em quadra, ele teve média de 8,5 pontos, 3,7 rebotes e 2,3 assistências. Eu ainda acho médias boas pra um cara de 18 anos, mas, obviamente, que 12 é maior que 8, então sua média quando ele está de titular é bem maior, porque ele recebe mais bolas, tem mais liberdade. Mas o que me chama atenção é como o Joshua Primo, ele cresceu em QI de basquete. Porque o Joshua Primo, quando ele foi draftado, muitos falaram que o Spurs draftou ele por conta do seu arremesso, por ele ter um potencial bem bacana, por ele ser muito jovem. Mas o que ele mostrou pra mim nessa temporada com o Spurs, é um potencial muito grande de ser um bom slasher, de ser um bom cara no drive, e de ser um ótimo criador de oportunidades pra si mesmo. O Joshua Primo é um bom cestinha, ele tem uma boa noção de infiltração, é um jogador inteligente, e é um cara que passou na mão do melhor treinador de todos os tempos, ou um dos melhores, que é o Greg Popovich. E o Spurs se caracterizou nesses últimos anos de tirar jogadores da cartola. O Dejan Temer foi um exemplo disso, Derrick White é outro exemplo disso, e na minha visão, o Joshua Primo será, será mais um exemplo disso. Então, quando eu penso em jogadores promissores pro futuro da NBA, o Joshua Primo pra mim é um dos que tem o maior potencial por ele ter mostrado um excelente basquete com apenas 18 anos. Então, pra mim, Joshua Primo é um dos três jogadores mais promissores da NBA. Segundo jogador que pra mim tem um potencial muito grande é o Pocoyevski do meu Oklahoma City Thunder, cara. O Pocoyevski tem apenas 20 anos, ele é muito jovem, e é uma joia bruta. Você não consegue definir o que vai ser o Pocoyevski no futuro. Se ele vai ser pivô, se ele vai ser ala-pivô, se ele vai ser ala, não dá pra definir. Ele é um cara 7'0, né, de altura, é bem alto, mas é um cara extremamente móvel e rápido, né, cara. O Pocoyevski tem muita habilidade, né. E o que me fez olhar pra ele com outros olhos nessa última temporada foram os seus últimos 25 jogos. O Thunder já tava numa fase de querer perder de propósito, de querer tancar pra buscar as melhores piques. Conseguiu, né, pegou a segunda pique, muito feliz com isso, inclusive. Mas o Pocoyevski, ele aproveitou muito esses últimos 25 jogos porque ele teve mais minutos e teve mais oportunidades, teve uma minutagem muito maior, e ele conseguiu ter um desempenho muito bom, cara. Ele teve média de 12 pontos, 6,9 rebotes e 3,6 assistências, além de 0,8 roubos de bola e 0,8 bloqueios. O Pocoyevski jogou muito bem a reta final de temporada e mostrou que se for dado o minuto pra ele, ele vai conseguir render. Porque ele é um cara que sabe arremessar, sabe infiltrar, tem habilidade, passa bem a bola. Tanto é que o Pocoyevski, ele foi um cara muito bom em triple doubles, né, cara. Ele flertou com muitos triple doubles nessa temporada. Eu, particularmente, eu não gostava dele, tá, quando ele foi draftado, eu não achava que ele teria um potencial tão bacana assim. Mas hoje eu já enxergo ele com outros olhos. Eu já vejo nele um potencial de ser realmente um excepcional playmaker. Gosto muito do estilo do Pocoyevski, acho que ele pode crescer muito ainda. É um cara que fisicamente tem que se desenvolver demais, mas ele tem apenas 20 anos e é, velho, ele é uma baita de uma joia bruta. Se ele for bem lapidado, bem lapidado mesmo, eu não duvido que ele possa se tornar um jogador do arquétipo do Jokt. Não tô falando que ele vai virar o Jokt, mas ele tem o arquétipo do Nicole Jokt, porque ele é muito inteligente, tem um baita de um queio de basquete. É um cara que sabe defender, não é muito bom ainda, mas ele sabe defender. Então, não é porque tá no meu time, tá? Mas o Pocoyevski, na minha visão, tem um baita de um talento, e que se for bem lapidado nesses próximos anos, pra mim o Pocoyevski, ele pode ser um cara que a galera vai falar muito dentro da liga. Então, Pocoyevski, pra mim, é mais um jogador, assim como o Joshua Primo, que tem um potencial muito grande de crescimento. E o terceiro jogador que pra mim tem um potencial de crescimento muito grande na NBA, e é outro cara que, assim como o Joshua Primo, critiquei muito na época do draft, é o Jonathan Kuminga, cara. Jonathan Kuminga, de apenas 19 anos, tá mostrando nesse playoff, onde ele tá tendo uma boa minutagem, que ele pode, sim, ser o substituto de Draymond Green no futuro. Mas, com plus, o Jonathan Kuminga pode ser um scorer bem mais letal do que o Draymond Green. O Jonathan Kuminga, ele tem um atleticismo fora do comum, tá? O físico do Jonathan Kuminga é assustador pra um cara de 19 anos, tá? Ele, disparado, é o melhor físico dessa classe de draft. Disparado. Ninguém tem um físico parecido com o Jonathan Kuminga, sendo tão jovem, né, cara? E, pra mim, o fator que faz com que o Jonathan Kuminga tenha um potencial tão alto e que já esteja entregando bem é que ele não jogou college. Ele não jogou universitário. Ele já foi direto pra D-League, enfrentando profissionais, enfrentando caras que já estão ali pra garantir uma vaga na NBA. Então, o Kuminga, ele já chegou com a casca na liga. Não que isso seja garantia de nada, até porque o Jalen Green também veio da D-League e ele foi uma decepção na sua temporada de calor. Já o Kuminga, cara, o Kuminga jogou muita bola, né? Ele, no começo, ele não teve tantas oportunidades, tanto é que ele ficou na D-League um tempo, mas principalmente na reta final de temporada e nesses playoffs, o Kuminga tá tendo ótimos números, principalmente defensivamente, cara. Defensivamente, o Kuminga tá mostrando uma intensidade muito alta. Na série contra o Grizzlies, por exemplo, em várias situações, o Steve Care usou ele pra defender o Jamoran, mostrando que o Kuminga é um bom defensor, porque o Steve Care não botaria o Kuminga pra defender o Moran se ele não confiasse. E ele desempenhou bem. Tanto é que muitos comentaristas e analistas defenderam que o Kuminga fosse titular na série contra o Memphis pra defender o Jamoran. E ele foi em algumas situações. E essa experiência de playoff é o que me faz ficar muito animado com o futuro do Kuminga. Porque no seu primeiro ano, com 19 anos, ele já tá jogando um playoff com chance real de ser campeão. É realmente impressionante. E ofensivamente, o Kuminga tem me surpreendido muito. Porque ele ser um monstro atlético, ele infiltrar, ele dar dan, que é algo que eu já esperava. Mas, em questão de arremesso, ele tá me surpreendendo. Ele acertou, até o momento, nesse 51,3%, tá, em seus arremessos. É um percentual bem alto. No lance livre, ele tá melhor do que eu acreditava. Ele tá com 41,3%. Obviamente que tem que melhorar muito. Mas já tá bem melhor do que eu via. E pra três pontos, apesar de não ser uma especialidade dele, cara, ele tá com 33,6%. Na de ligue, só pra vocês terem um paralelo, ele teve 24,6%. Então, o Kuminga mostrou uma evolução ofensiva. Defensivamente, tá se mostrando uma baita de uma peça. E pensando na próxima temporada, em que, muito provavelmente, o Golden State não vai ter mais o Andrew Higgins, porque eu acho muito difícil o Warriors renovar com o Higgins, eu acredito que o Kuminga tem grandes chances de se tornar titular nesse Warriors. E, velho, 20 anos, vindo de uma campanha de possível título, e jogando como titular no Golden State, o que esse moleque pode crescer é bizarro. Pra mim, o Kuminga tem um potencial de crescimento bizarro. E de todos esses três, pra mim, o Kuminga é o cara que mais pode crescer nos próximos anos da liga. Então, Jonathan Kuminga, Joshua Primo, e Alexey Pocuievski, pra mim, são os três jogadores mais promissores da NBA para o futuro, pelo menos por enquanto. Vamos ver esse próximo draft, né? Mas e aí, cara, qual outro nome você colocaria nessa lista? Quem você acha que faltou? E quem você discorda? Você acha que algum desses três não tem o potencial que eu enxergo? Comenta aqui, que eu quero saber a sua opinião. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, que é super importante. Compartilha com seus amigos, que é tão importante quanto, tá bom? Galera, agradeço demais mesmo a todo mundo aí pela audiência. Um grande abraço, e, velho, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.